Dungeonsedices.com.br, a melhor loja online de card game. Faça a pré-venda de rixa rebelde e utilize o cupom KATOPLAY12 para receber 12% de desconto na compra de produtos selados. Aproveite! E aí, meu povo! Segunda-feira são 3 minutos para 1 hora da tarde. Estou indo nos Correios, estou com a mochila porque a caixa está aqui na mochila, são duas para enviar. A primeira é o Playmatch do Paulo que foi sorteado, o Playmatchzão lindo do Arcanine. E o segundo é referente à caixa, a caixa do headset que eu ganhei, presentinho dos amigos Renato Zuccolotto e Rafael Gavassa. A gente teve um problema com a questão do envio, porque a gente recebeu o código de Raspitape, mas o produto não foi enviado. E a gente ficou com mais de uma semana com isso engasgado. E eu olhava e eu rastreio nada e nada. Até que passou uma semana e meia mais ou menos, aí Renato Zuccolotto está em contato lá já com o pé na porta, e aí mandaram via Sedex. Só que nessa de mandar via Sedex acabou que chegou dois headsets para mim, sabe? E aí a gente conversou e a gente poderia muito bem ter ficado com os dois fones, sabe? Porque provavelmente eles não iam saber e ia, sei lá, acontecer alguma coisa. Só que a gente é honesto, né, bora? A gente é honesto. Então a gente pensou o quê? Vamos devolver. E aí entramos em contato. No dia que eu estreiei o fone, o fone que eu abri veio ruim, veio com o fone da direita não saindo som. E aí eu falei, ó, vou abrir o outro pra testar, né? Pode, pô, não é configuração. Aí eu abri o outro, funcionou. Embalei bonitinho, a gente já pegou certinho. Logística reversa. E aí vai enviar lá pro... De volta pro fabricante lá. Top. E... Maneiro, maneiro demais. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Fui! Bom, galera, eu tô em casa, tomei um banho, cheguei da rua, fiz umas coisas aqui, não gravei nada, nem gravei mais na rua. Porque é o seguinte, eu fui lá enviar, como eu falei pra vocês, tanto o pacote do headset, né, devolvendo, né, fazendo a logística reversa, quanto o pacote do Paulo. Né, espero que ainda não resolvi, né, tô esperando o Paulo me responder. Mas a gente vai resolver direitinho sobre o envio e por quê? Porque eu envio, cara, como eu posso dizer? Ficou quatro vezes o valor que eu imaginei que fosse dar. E que ficou muito fora do meu orçamento. E eu encontrei uma outra solução pra poder enviar pra ele. Porque ele é do Ceará, e pra enviar pro Ceará é caríssimo. Mesmo o PEC, é praticamente o valor de um CEDEX. E aí eu já mandei mensagem pro Paulo, tô esperando ele me responder, porque eu arrumei uma solução pra baratear, né, ficar pelo menos metade do valor que saiu do PEC que eu vi nos Correios, pra poder enviar pra ele. E eu já lancei vídeo hoje, se você não assistiu, tá no conto de 30, quando você assistir esse vídeo, tudo que eu falar aqui já vai tá no canal. Então hoje eu lancei o vídeo do Delcat, que é um kit no control com o Delcat, muito maneiro, assiste o vídeo. Provavelmente eu vou deixar no card aí pra vocês. Vai sair também o vídeo do vlog, que é o vlog da semana passada, eu vou tentar postar o vlog uma vez por semana. E também vai sair, ó, tô vendo o meu cronograma aqui, ó, vai sair um vídeo falando sobre a Liga Pokémon, vai tá ao contrário, vocês não vão conseguir enxergar talvez. Sobre a Liga Pokémon, vai ter um unboxing, é, eu tô recebendo a caixa do Toxtricity, deve chegar aí, talvez, eu tô gravando isso na segunda, talvez na terça ou quarta-feira. E por último, aqui tá escrito como vlog, mas não será vlog, será um outro conteúdo que eu ainda tô decidindo qual que vai ser. Ah não, esse unboxing aqui que eu coloquei é o unboxing do headset, isso, é o vídeo do headset. E o que eu botei vlog aqui, provavelmente vai ser o unboxing do Toxtricity. Então teremos dois unbox essa semana, e eu vou correr pra preparar vídeo pra semana que vem, porque eu vou pra casa do Musão. Vou lá porque é aniversário da mozinha, da minha enteada, e a gente vai, vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês, pelo menos da viagem, talvez eu filme, tá bom? Bom pessoal, acabou de chegar uma caixa pra mim dos Correios, eu sei o que que é. Algumas coisas eu sei o que que é, outras eu não sei o que que é. Eu não posso mostrar tudo que tá aqui dentro, porque tem itens aqui que é da caixa surpresa. Então eu não posso mostrar tudo que tá aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, até porque vai ser conteúdo pro canal também. E outra, como vocês puderam ver, eu fui na rua pra resolver um assunto dos Correios, e eu consegui resolver. Não deu pra filmar, porque eu tive que rodar, fazer um monte de coisa, mas tá tudo tranquilo, beleza? Eu já volto. Galera, se liga na trilha sonora. Eu escovando o dente, escovou o dente. 10 para as 9. O carro parece que tá batendo na parede aqui dentro de casa. São 10 para as 9. 10 para as 9. E isso começou com as 7 e meia. 8 horas, por aí. Já tem mó tempão. E esse banheiro aqui é do lado do meu quarto. Difícil. Difícil. Bom, povo, sexta-feira, tô na rua de novo. O que acontece? Eu vou amanhã, sábado. Sexta-feira, hoje, dia 3. Sábado, dia 4, eu estarei indo pra... Vocês vão ver esse vlog aqui. Eu queria lançar ele terça-feira, por aí, mas... Esse vlog vocês só vão ver lá pra quarta ou quinta-feira, na semana que vem. Lá pro dia 8 ou 9. Mas... Eu queria lançar... Ou melhor... Eu tô na rua? Por que que eu tô na rua? Primeiro que... Eu preciso comprar coisas lá pra casa. A minha tia, ela nos ajuda. É quando a gente precisa de compra, a minha tia, ela ajuda. Então, eu passo uma lista de compras pra minha tia. E ela faz as compras aqui pra casa, né? Porque o esposo dela tem carro e tudo mais. Então, eles têm uma facilidade de ir pra comprar. Porém, tem certas coisas que a gente compra, que eu vou na rua comprar. Principalmente quando é pro dia, porque a gente pede... E, às vezes, minha tia não traz no dia, porque, né? Ela tem as coisas dela também. Então, ela acaba demorando um pouquinho pra trazer. Mas eu passei hoje a lista de compras pra ela. E tô indo no centro da cidade. Porque eu tenho que... Eu vou numa loja de calçados. Porque eu quero comprar o presente. Da minha enteada. E aniversário dela na terça-feira, na semana que vem. Eu vou tentar... O cara não aguenta mais barulho de obra. Se liga nesse take aí. Então. Eu tô querendo... É... Eu vou comprar de presente pra ela. E vai ser na semana que vem. E eu vou ver se eu consigo filmar algumas coisas lá também, tá? Lá na casa dela, pra mostrar pra vocês. Mas... Eu vou filmar... Eu vou mostrar pra vocês... A reação dela. Com os presentinhos que ela ganhou. Que mozão, né? Dona Cata. Fez... Com as paradas personalizadas pro aniversário dela. Que vai ser tipo uma festa do pijama. Vocês vão ver a parada... Porra... Do jeito que tá planejado, tá legal pra caramba. Então é isso. Já já volto pra falar com vocês. Fui. Bom, pessoal. Esqueci de gravar as coisas lá. Mas já resolvi. Eu não lembro no último... No último vídeo que eu gravei. Se eu falei sobre... Eu ir ver um tênis pra ela e tudo mais. Mas eu fui lá ver o tênis. Só que mudou... A política de... De crediário da loja e tudo mais. E como eu... Não tô com grana pra dar uma entrada e tudo mais. Nem comprar a vista. Aí eu... Decidi não comprar e fui buscar uma segunda opção. E na minha cabeça já tinha a segunda opção. Que é... Vou atravessar. Se não avermelhou. E... A segunda opção era o Just Dance. Fui lá na loja. Na UZ Games de Cabo Frio. Aqui ainda tá com... Com a sacoadinha da UZ Games pra aproveitar. Mas mudou o nome. É Dex Games. Salve aí pro Sérgio, pro Rafael, pro Gabriel. Elas são parceiraços. O meu trabalhei lá. E... E tinha o Just Dance 2014. E tinha um outro jogo chamado... É... Dance Master. Pra quem é daqui de Cabo Frio e quiser comprar. Eles tão com uma promoção lá em jogos de Xbox 360. Eu acho que de PS3 também. O Wii U. Tem que ir lá confirmar. Mas você comprando dois jogos, sai por 100 reais. Tipo, pressão. Jogo original. Tudo certinho. E... E ela tem um Xbox 360 com Kinect. Então ela vai amar. Eu comprei o Just Dance 2014. Que eu não tenho mais novo. E o Just Dance 2014 tem músicas conhecidas dela. Tem uma... Just Dance Kids. Mas tem as músicas conhecidas. Selena Gomez. One Direction. Tem umas paradas dessas aí. E o Dance Master. É um joguinho que tem muita música estilo oriental. Música japonesa. Eu acho que deve ter uns K-pop. Não é um jogo novo. Mas tem. E como ela tá gostando de K-pop... Desculpa aí que o braço tá doendo. Por isso que tá meio que balançando demais aí. Como ela gosta de uns K-pop da vida... Então eu meio que comprei pra ela também por causa disso. E aí... Turti. Só que eu vou montar uma caixinha. Tipo caixinha de doce. Eu já dei uma pra minha namorada. Comprei a caixa também. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. E aí... Essa caixinha eu vou botar umas pines. Um negocinho que ela gosta. E vou colocar o jogo dentro. E aí ela vai abrir. Vai ficar surpresa. E eu vou mostrar pra vocês a reação. Vou tentar mostrar pra vocês a reação. E agora eu tô passando aqui na rodoviária. Pra ver o horário do ônibus. Bom galera. Agora eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa caixinha. Esqueci de tirar o preço. Tirei. Comprei essa caixinha aqui. Pra poder colocar... Vamos usar as besteiras aqui. Tá? Vou abrir a caixinha. A caixinha tá vazia. Com a mão é complicado. Com a mão é... Aí foi. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar... Esse papel de seda aqui. Aqui dentro. Pra fazer um forrinho. Negócio ficar bonitinho. Vou arrumar... Os doces aqui. Coisas que ela gosta. Fine que ela gosta. Essas balinhas aqui. Azedinha que ela gosta. Que é tipo criptonita. Essas paradas. Moranguete. Kitkat que eu sei que ela gosta. Esse aqui que eu sei que ela gosta. É um negócio que é difícil dela comer. Comprar. E o jogo. Que eu esqueci. Que era pra eu ter deixado aqui. Mas... Esse vídeo tá gravado. Ela não vai ver, né? Então tá aqui também. São dois jogos. É o Dance Master. E o Just Dance Kids. Eu vou botar na tela aí. Talvez a foto pra vocês. Vou arrumar aqui. Organizar tudo. E... Mostro pra vocês como que ficou. Aí galera. Tá montadinho aqui. Ó. Dos doces. É bagunçado assim mesmo. Até porque vai dentro da mochila. Vai bagunçar. Mas é pra ser bagunçado. E aí... Eu acho que eu vou mudar essa arrumação. Não, mas vai ficar assim mesmo. E aí ó. Vai ter os doces dela aqui. Tem os negocinhos dela aqui. E aí eu vou fechar a caixinha. Que vai ficar bonitinha. A caixinha bonitinha. Vai ser um negócio muito legal. E eu tenho certeza que ela vai gostar. Ih. Ficou sem foco. Aí voltou. E eu tenho certeza que ela vai gostar. Então... Ah. Em breve vocês vão ver a reação dela. Bom galera. Sábado. Tinha 4. Tô com o redson. 7.43. E você já liga no mistério. Vou virar a câmera aqui ó. Tô com o PC aqui ó. Pra fazer o upload dos vídeos pra segunda e terça-feira. Tá. Aí eu vou clicar aqui ó. Pra fazer o upload no YouTube. Ele trava. E eu não consigo fazer o upload. Aí abrindo o gerenciador de tarefas aqui ó. Ele dá como essa segunda abinha aqui. Não reconhecendo. Já tentei vir aqui reiniciar. Porque ele reinicia o aparato do Windows. Pra ver se volta. Já reiniciei o computador. E não volta. Continua nisso. Vamos tentar na saga aí pra ver se vai. Galera. Consegui. Tá aqui ó. Pô. Não era pra ter mostrado o arquivo agora. Ah vocês vão assistir depois. Vocês já sentiram mesmo? Tá upando o vídeo. Show de bola? Tá upando o vídeo. Então é isso. Vou tomar um café. Vou mostrar mais ou menos como é que tá a mala pra vocês. Bom galera. Acho que tá meio sem foco aqui. Voltou. Só vou mostrar pra vocês ó. Vou levar minha mochila. Tem meu carregador. Tem roupa aqui. Tem esse aqui que é o que? Essa aqui é uma bolsinha. Tem sandália. Tem roupa que eu vou tomar banho. Porque eu vou chegar direto na casa dela. Essa mochila aqui ó. Ai foi mal. Vou chegar direto na casa dela. Vou tomar um banho. Vou direto pro banheiro tomar um banho. Me organizar. Deixar tudo certinho né. Tem que tomar todos os cuidados. Eu tô levando duas sandálias. Tem uma sandália aqui dentro. E tem essa sandália aqui que eu vou levar também pra ficar lá. Uma vai ficar do lado de fora da casa e outra dentro da casa. E saco de lixo aqui que eu vou colocar a bolsa tá. Porque eu vou com essa bolsa aqui e vou com essa. Essa daqui tá o presente que eu mostrei na live. O pessoal. Também. Como é que ficou. Tá a caixinha de jogo. Porque eu vou levar deck pra jogar com minha teada. E também tá dois playmats aqui que eu vou levar pra gente jogar. Minha toalha também tá aqui que eu vou colocar nessa bolsa. Pra levar também. E é basicamente isso daqui. Meu fone. E tô levando duas máscaras. Uma eu vou usando e a outra eu vou levar. Tá. Pra poder... Ficar lá. Sei lá o que vai acontecer então. Eu vou levar. Ah e o casaco também que eu tenho que levar. Porque tá meio friozinho hoje aqui. Bom galera. Cheguei na rodoviária. Minha viagem já praticamente começou. Tá aqui ó. Minha mochila e minha bolsa de viagem estão aqui. Minhas duas ó. É... A rodoviária tá completamente vazia. Não tem... Não tem... Nenhuma lojinha de conveniência da rodoviária aberta. É... Esqueci até de olhar do outro lado ali. Confesso que eu não trouxe água. Porque a água normalmente vai na minha mochila e eu não vou usando mochila. Porque a mochila tem um compartimento pra colocar garrafinha de água. O ônibus tá marcado pra sair às 10. Ele não chegou ainda aqui na rodoviária. E tá completamente vazio. Só tem um ônibus aqui do All Class, que é o Double Class, quer dizer, que vai pra São Paulo. É aquele ônibus de São Paulo que sai de manhã às 10 horas. Tem um que sai de manhã às 10 horas e o outro sai às 10 horas da noite. E não tem mais nada. Não vou mostrar, mas tem duas pessoas ali sem máscara. Eu vi mais umas outras duas ali que estavam com máscara. E é isso. Vou mostrar... Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá aqui na rua. Ó, pessoal. É aqui que fica... O ônibus chega aqui, ó. Nessa plataforma número 4. Tá aqui. Ou nessa 3 também. E tá vazio, ó. Só tem um ônibus de São Paulo, que é aquele que tá lá. E ali na frente tem uma lojinha de conveniência. Aqui na frente. E não tem. Tá vazio. Tem nada. Nada, nada, nada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí